Pra você que tá ligado aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí pessoal como é que vocês estão? Eu espero que 100% porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um jogo que já lançou faz um tempo mas ainda assim continua mantendo a comunidade envolvida com eventos frequentes sendo adicionados e que realmente fazem a diferença na gameplay. A convite da Crytek hoje eu quero falar com vocês sobre Hunt Showdown e toda a robustez de conteúdo que o game vem oferecendo pro seu público além de várias outras informações que com certeza pode te deixar mais animado a rejogar e até mesmo adquirir o jogo caso ainda não tenha. Então se acomoda aí e vem comigo porque o vídeo só começou e você vai perceber que Hunt Showdown tá mais vivo do que nunca. Baseado em um jogo de caça competitivo, Hunt Showdown foi e continua sendo uma das melhores obras criadas pela Crytek. Jogado em primeira pessoa, o game se passa no ano de 1985 e aqui se é um caçador que acaba pegando a responsabilidade de eliminar as criaturas macabras que aterrorizam o Baywell de Louisiana. O jogo tem várias formas de gameplay pro jogador apreciar, seja sozinho, em dupla ou até mesmo entre três amigos. Você busca por pistas que te ajudam a rastrear o seu alvo e lutar contra outros caçadores que inclusive vão buscar essa mesma recompensa. No avanço dessa captura você pode expulsar ou eliminar o seu alvo resultando na coleta de recompensas e se fortalecer cada vez mais pro confronto. A grande questão é que assim que você pega a recompensa, todos os jogadores do mapa vão saber e obviamente vão te caçar sem piedade pra tentar roubar o prêmio. O objetivo é simples, tá? Pegar a recompensa do boss que você matou e ir pro ponto de extração da área se jogando sozinho ou com seus amigos. Hunt Showdown é aquele tipo de jogo que te apresenta uma forma competitiva de jogabilidade, que traz um mix envolvente de elementos PVP e PVE com a intenção de oferecer uma experiência tensa pro jogador. Até porque não é só o seu personagem que tá em jogo, mas também todos os seus equipamentos. Se você concluir os seus objetivos com sucesso, a certeza é de que você terá um resultado generoso a ser recompensado. Mas nunca se esqueça, um único erro pode custar a vida do seu caçador e qualquer equipamento que ele estiver carregando, dando ainda mais risco e tensão na experiência do jogo. Como eu tinha comentado com vocês, Hunt Showdown traz novidades frequentes pros jogadores, tá? Seja com novos chefes, novos mapas, novas habilidades e muito mais. E no meio disso, a gente pode se aventurar de diversas maneiras diferentes. Seja em testes ou treinamento, como em modo de jogo rápido e caça-recompensa. No treinamento, por exemplo, o jogador pode se aventurar em algumas missões que ele preferir, né? Assim ele vai ter uma experiência PVE mais pura pra poder aprimorar suas habilidades e maximizar ainda mais as suas chances de levar a recompensa pra casa. Nesse modo, você pode explorar qualquer mapa, mas sem a pressão de um caçador armando ou emboscada pra você. A intenção desse modo é afiar suas habilidades e praticar cada vez mais os seus tiros, além de concluir objetivos de testes, agilidade e força. Já no modo de jogo rápido, a gente se depara com um modo mais curto, onde a intenção é competir no modo solo pra ver quem vai sair vivo dessa. Essa forma de gameplay coloca até 12 jogadores no mapa pra lutar sozinhos enquanto procuram equipamentos e fecham fendas, tá? Se você conseguir fechar a última fenda, você absorve toda a energia dela. Por outro lado, você também pode lutar pra eliminar o caçador principal do mapa e tentar roubar sua recompensa. Depois temos o notório modo de caça-recompensa, onde você não precisa jogar sozinho. Você pode se aventurar entre uma equipe de 2 ou 3 jogadores e mais 12 equipes espalhadas pelo mapa. A ideia de coleta de recompensa continua a mesma, mas com muito mais gente no mapa, tá galera? Aumentando ainda mais os desafios de adquirir a recompensa e sair de lá com vida. Então aproveita bastante pra você usar sua visão sombria e coletar pistas pra rastrear o seu alvo e, claro, sempre trabalhando em equipe se quiser sair vivo dessa. Como o nosso bate-papo é sobre um FPS Landar, é óbvio que a gente não ia esquecer dos brinquedos a serem utilizados em cada caça. Hunt Showdown contém uma boa variedade de armas, onde cada arma usa um tipo específico de munição, penetração e modificações exclusivas de danos. E até armas brancas que podem fazer um estrago cabuloso, tá galera? E sim, elas são levadas bem a sério, até porque cada uma delas contém valores diferentes de taxa de tiro, manuseio, velocidade de recarga, entre várias outras especificações que podem fazer toda a diferença na hora de confrontar os seus inimigos. Por outro lado, Hunt Showdown também conta com uma diversidade satisfatória de personagens, dentre eles caçadores lendários, cada qual com suas especificações. Enfim, depois de 4 anos de lançamento, o jogo continua engajando e trazendo novidades pra comunidade, como por exemplo, a Noite Presciente, o Uivo Solitário, a Filha Pródica e diversos outros conteúdos adicionais. Uma coisa muito da hora é que o jogo tá com 50% de desconto, pessoal, e esse desconto vai até o dia 8 de agosto. Pra você que vai adquirir, eu recomendo pegar um pacote chamado Serpent Moon. Esse pack inclui o jogo base e mais duas DLCs, sendo a Noite Presciente e a Day Came From Salem, tá? Essas duas DLCs podem aumentar seus pontos de evento, caso você use na partida. Enfim, vamos curtir uma gameplay, eu espero muito que vocês tenham gostado, e aqui a gente vai trocar mais ideia de toda essa experiência fantástica que Hunt Showdown tem oferecido. Vamos lá, guys. A gente precisa ativar 3 fendas, tem uma aqui em cima de mim já, hein? Então, um grandalhão ali, vamos ficar esperto com ele. Beleza. Conseguimos fechar uma fenda. Como eu tinha explicado pra vocês, são 3 fendas, tá? Na verdade, dá pra achar 4 fendas, mas 3 fendas já revela a posição do boss. 4 fendas revela a posição específica do boss, se eu não me engano. Tem até uma... É uma Adela de Urso aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui com ela. Colocar... Acho que na beira da escada aqui. Os caras vão entrar, vamos colocar nessas escadas aqui. Ah, beleza. Tá, tem mais duas fendas pra lá, hein? Atravessar por aqui pra gente não chamar a atenção da galerinha ali. Um detalhe muito interessante, pra quem não conhece Hunt Showdown, tem que tomar muito cuidado, galera. Eles dão muita ênfase no que diz respeito aos efeitos sonoros do jogo. Tá, a ambientação, se pisa num galho, faz barulho. É... Tem pato... Ai, acabei de falar. Achei que eles não iam voar e fazer barulheira. Acabou fazendo. Vamos lá. O problema é que essas coisas todas chamam a atenção de inimigo no mapa. Tá, não só de inimigo. Não, não brinca não. Sai daqui, vai. É... Eu tô atirando assim, e indo pra cima, pra gente dar uma otimizada nessa gameplay. Mas a recomendação é não fazer barulheira. Esse barulho de corrente. Deve ter gente aqui em cima. Ó, o espaço. A fenda tá... Olha, tem uma fenda aqui perto também, velho. Tem duas fendas pertinho aqui. Vou ter que meter barulheira. Vou ter que meter barulheira aqui. E eu tô escutando os passos aqui, hein. Tem jogador em cima. Uma fenda ali, ó. Tem uma ali e uma atrás de mim. Tá, e aí? Ele até parou também, mano. De ficar dando passo. Ó. Cara, tá muito perto dos passos. Vamos ativar essa aqui. Depois a gente... Beleza. Ativamos duas já. Mais uma. A gente encontra o carniceiro. No caso aqui, desse mapa, é o carniceiro. Mas normalmente tem o curvo, tá? Tem aranha também. Tem boss diferente. Depende muito do mapa. Ai, 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 ai. Chama a atenção desses patos. Não, nossa. Pera aí. Ah, banimento do urubu. Já começaram, ó. Já começaram a banir o urubu lá. Tá, o banimento tá rolando lá embaixo. Tá bem longe, hein. Acho que não vai dar pra gente colar lá, não. Vamos... É, é o seguinte. O banimento quer dizer que mataram o urubu já. Certo? E que o banimento foi iniciado. Se a gente chegar lá, a gente pode roubar o banimento dos caras. Mas eu acho que o tempo que a gente tem curto aqui... De chegar nas fendas... É melhor a gente chegar nas fendas... E tentar enfrentar outro boss. Olha pra você ver. Pra chegar na outra fenda, já tá longinho. Imagina chegar no outro boss. Vai ficar mais difícil. O tiroteio tá rolando surto. Olha lá. Lá naquele raio lá em cima, ó. É onde tá rolando a... O banimento. Ah, você tá de brincadeira, né. Vamos matar, filhão. Porra. Olha isso, véi. Tá afim de morrer não, irmão. Sai fora, vai. Cara, cadê essa fenda? Ah, tá aqui. Ah, eu vou passar pela água não. Vou subir aqui. Beleza. Peguei a munição ali que tá precisando. Ó, tá aqui em cima. Vou subir lá. Hum, tá na parte de baixo, hein. Ah, tá do lado de lá, ó. Vamos atravessar. O banimento tá rolando lá, então... O barulheiro que o bicho faz, vai. Vai, senhor. Meu, meu. A cachorrada latindo. Chicote estralando. Sai fora, pra gente chamar atenção dos caras. O boss tá aqui dentro, galera. Eita, peraí, véi. Ó, tá trancado, hein. Tem um gigante ali. O banimento do Urbu tá completo. Certifico de pegar o vale de recompensa no chão. Tá, nossa, véi. Esses caras vão chegar aqui, hein. TJ recolheu um vale de recompensa. Olha o que o bicho é recolheu um vale de recompensa. Tá zoando. Mano. Preciso dar um jeito, hein. Vou tentar passar do boss, hein, galera. Vamos ver se a gente consegue. Não manjo muito o Paranauia, não, mas... Tá. Nossa, tudo fechado, véi. Vai ter que abrir isso aqui. Olha aqui o boss, mano. Cadê ele, véi? Olha lá. Quase. Vou ver quando o meu tiro não acerta. Tá vindo. Tá vindo do outro lado, né, Lazarento. Vai, recolheu um vale nosso. Faz o amor, véi. Não. Tá vindo do outro lado, né, Lazarento. Agora o pivete acolheu um vale de recompensa. Caramba, tá de sacanagem, né, mano. Vamos curar aqui, senão a gente vai... Acertar essa lamparina nele. Não é possível, véi. Cadê ele? Isso, vai. Bora. Ah, agora eu vou ficar aqui da vida. Passada. Fogo, 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 fogo. Sai. Nossa, véi. Nossa, véi, daqui é jeito. Sai fora. Ai, tô lascado. Não tem espaço aqui. Tá, beleza. Acho que a gente tá... Opa. Rolou. Não tá pegando, véi. Já vai extrair algum vale de recompensa. Bicho, os caras já estão extraindo, véi. Ah, finalmente. Tá zoomando comigo. Mano, ele tá sem cabeça correndo atrás de mim, né. Como assim, meu irmão? Você é imortal, véi. Não tem espaço aqui. Cadê ele? Ah, tem uma cura aqui, linda. Que maravilha. Ah, finalmente, mano. Finalmente. Bana o carnesseiro. Vamos lá banir ele. Banimento o carnesseiro. Tá. Pelo que eu vi, duas pessoas extraíram, né? Mas tem mais gente no mapa. Esperar carregar o banimento ali. Vamos cair fora. Já vou extrair da área. Não vou perder tempo. Beleza, reculho o vale de recompensa de carnesseiro. Tá. Esperar, minha regula não vale de recompensa. Vambora, visão sombria superior. Tá, beleza. A gente liberou a visão sombria superior. O que essa visão sombria superior faz? Ela consegue ver inimigos que estão por perto, tentando roubar sua recompensa. Tá. Mas eu nem vou perder tempo. Já vamos para a área de extração já. Tente que eu perder recompensa. Beleza, galera. Vamos lá. Vou olhar o mapa aqui. Tá indo certinho. Beleza. Estamos perto do vale de extração aqui já. E o medo de outro jogador estar perto de um ponto de extração. Leve o vale de recompensa para uma das três saídas. Parece que vai para o sucesso da missão. E o... Ai, mano. Não pode ficar tirando esses bichos aqui. Ah, finalmente ele explodiu. Eu não queria nem ter feito barulho, velho. Vamos trair logo. Vamos com os caracolos. Mano, eu estou escutando o passo. Não é possível que ele vai me achar agora. Ah, finalmente, né? Maravilha. Então é isso, galera. Esse é Hunt Your Down. Tá? Um jogaço. Que você precisa jogar. Caso você ainda não jogou. Aproveitando todas as informações que eu passei para vocês. Antes dessa gameplay. É um jogo fantástico. O trabalho em equipe é crucial. Tomar muito cuidado. Não ser muito escandaloso na gameplay. Não fazer muito barulho no mapa. Vocês viram que atrai inimigo. Atrai inimigos do mapa também. Atrai inimigos do mapa também. Outros jogadores. Enfim, é uma parada bem desafiadora. E incrivelmente da hora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão para fortalecer cada vez mais. Mais uma vez, obrigado, Crytek, pelo envio da chave do game. Certo? E por ter feito aí essa parceria com a gente nesse vídeo muito da hora e bastante informativo. Tamo junto. Grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou. Falou. Falou.